Muito bem, olha aqui, três pessoas foram retiradas hoje de madrugada do leito do rio Arrudas. Caiu? Não caíram não, eles estavam lá dentro porque escolheram lá por conta própria e entrar no rio e ficar no rio. Sabe pra quê? Segundo aí, pra usar drogas. Olha só, entrar naquele rio, aquele rio já é todo infectado, que negócio, até bombeiro toma cuidado quando entra naquela água lá, logicamente o bombeiro entra na água, mas ele entra com toda a precaução, ele não vai lá se comprometer pra pegar a infecção, aquele negócio lá, que lá você enfia o dedo, cadê o dedo? Não tem o dedo, o dedo já se foi na água, não pode enfiar o dedo na água e tirar. Mas as pessoas entram lá nesse rio, sabe pra quê? Pra fazer uso de drogas. Vamos lá, mais uma vez, rio Arrudas, balança aí gente, vamos lá. No leito do Ribeirão Arrudas, três pessoas agitadas, com suspeitas de estarem sob efeito de drogas. Uma a uma, elas foram retiradas pelos bombeiros. Este homem teria caído no Arrudas e machucado o braço. Este outro conta que o rapaz caiu no leito do rio depois de usar drogas. Se eu pegar ele eu vou cortar ele no couro, usando drogas. Se eu pegar ele eu vou cortar ele no couro, porque ele é meu cunhado, que eu vou cortar ele no couro, que eu pegar ele. Depois de ter o braço enfaixado, o rapaz foi colocado na unidade de salvamento do corpo de bombeiros e levado com ferimentos leves para o hospital João XXIII. A operação mobilizou duas viaturas dos bombeiros e uma da polícia militar. Na Avenida dos Andradas, o grupo que estava com os três, consumia drogas livremente e parecia não se importar com o perigo. É, é o tal negócio né gente, isso aí tinha que botar grade nesse local aí, né, gradear esse rio de fora a fora, porque quantas pessoas já caíram aí, quantas pessoas foram jogadas daí, quantas pessoas na verdade entram nisso aí para fazer isso daí ó. Um cara que está ferido, tudo bem, ele tem que ser socorrido, agora o bombeiro, olha, tem que empenhar três viaturas do bombeiro, vários homens, para poder tirar os caras lá de dentro que estão usando droga. Olha, é brincadeira, tanta coisa para fazer, quer dizer, o bombeiro faz esse serviço, tem que fazer, mas mobilizar duas, três viaturas do bombeiro, mais viatura da polícia militar, para tirar os caras morrendo de rio lá dentro. Isso aí é brincadeira né gente, é, é, eu vou te falar, é, tanta coisa para o bombeiro fazer, ele tem que ir lá atender, é um chamado, porque tem gente lá dentro, ele tem que resgatar, senão esses caras não vão conseguir sair de lá nunca, né. Aí, tudo engraçado, rindo, morrendo de rir, enquanto isso né, os bombeiros trabalhando, tem que tirar os caras que estão usando droga lá outra, morrendo de rir, como se tivesse uma festa, né, como se tivesse numa, numa, numa festa, como se tivesse aí, né, participando aí de uma gincana, vamos ver, salto de pulo, pulo no rio. Quem pular mais no rio, ganha mais ponto, não é isso? Gincana, vamos fazer uma gincana. E o outro lá na maior forgança, você viu, falando lá com, com o nosso repórter, morrendo de rir, vou dar as cacetadas, vou dar as porradas nele aqui, vou dar um curo, vou dar um curo, vou dar um curo nele. Como é que é? Fala comigo que não escutei. Pois é. É, você sabe que é o seguinte, você sabe que nós aí, sempre você vê antes, né, aqui você sempre vê antes as coisas, não é isso? Sempre você vê antes aqui, no Balanço Geral, antecipando e te mostrando as coisas bem rapidinho aqui. Você viu, o bombeiro ao invés, ao invés não, o bombeiro não tem culpa, não tem nada a ver. Eu tô falando que o bombeiro tem tanta coisa pra fazer, gente, tem tanta coisa pra atender, e eles são aí, né, destinados pra isso, que tem que atender. Mas olha, três viaturas pra tirar os caras desse jeito na beira do rio, né, quer dizer, é o empenho que os bombeiros têm que fazer, têm que atender, logicamente. Mas é uma, é, eu vou te falar, é uma loucura, é uma pouca vergonha pra esses caras também, né? Então, eles vão usar.